Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila, vai ficar tudo bem. Tudo bem, ó. Cestou, minha gente. Tem live, hein? Tem live domingo às oito da noite com a Amy Thiago, hein? Boa tarde, cestou. Sejam muito bem-vindos. Dias melhores no ar pra vocês. Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila, vai ficar tudo bem. Estarei tão cedo de primeira fila. Estarei tão cedo de primeira fila. É possível treinar a mente para enxergar em profundidade a própria existência e agir no mundo buscando o estado de verdadeira felicidade. Por isso, acredite mais em você. Acredite que você é capaz do que você quiser fazer. Não tenha medo. Aproveite o feriadão para colocar em prática tudo aquilo que ainda não conseguiu. Combinado? Uma ótima, uma maravilhosa sexta-feira para todos. Sexta-feira, sua linda e sextou. Quem gosta de sexta-feira? Eu, você também, né? Você também gosta de sexta? A gente gosta, né? Mesmo estando em pandemia num momento diferente, a gente gosta de sexta. E agora vamos falar de live. Solta a música um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Só pra gente dar uma... Pra falar da live, vai. Só um pouquinho. Só pra gente dar uma dançadinha. Ó, enquanto eles vão preparando a música, tem live domingo. Ó, aqui, ó. Povo bonito, hein? Taeme, Thiago, João Bosco. João Bosco e Vinícius aqui. Domingo, às oito da noite. Alexia. Aí sim. Eu, gente. Vou estar lá. É. Vai, vai. Sobe. Pode chorar. Domingo tem live. É. Olha, ó. Vai, fica tudo bem. É, vai animar. Vai animar o domingo de vocês. Eu tenho certeza, vão concorrer a vários prêmios. Tem carro zero, gente. É super fácil participar. Vai ter um QR Code. Vocês vão encostar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o QR Code pra vocês. Mas encostar o celular e pronto. Abre. E além de vocês concorrerem a prêmios, vão ajudar o hospital. Dia mole, olha que bacana. Né? Sete e meia da noite. Vai ser aqui. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Oito horas começa, sete e meia. A gente começa a preparar. Eu vou estar lá. Ok? E o Marcelão vai estar aqui. Mostrando tudo pra vocês. Certo? Vamos chamar o nosso convidado de hoje. É dia de estresse. Eu adoro estreia. Billy, vem chegando, garoto. Billy X. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Domingo é dia de estreia? Vem pro mês, pra gente ficar mais bonita. Vem pro mês, pra gente ficar mais bonita aqui. Bem-vindo. E aí, tá nervoso? Não, porque a história do Comando X é um programa de 20 anos já, né? De estrada, né? Eu já estive na casa aqui há uns anos atrás. Você já fez uma temporada aqui? Já, que era um programa de auditório, com 100 pessoas no auditório. Sabe que é meu sonho, gente, plateia. O Comando X já deu muita dor de cabeça aqui. Eu imagino, um plateia maravilhoso. Ah, mas sempre dá um friozinho na barriga, porque é um novo, né? Não tem jeito. É, assim, eu fico feliz porque eu sempre tive um carinho muito grande pela Rede Brasil, né? E a volta do Comando X vindo pra casa. E foi muito corrida essa verdade. Resolvemos o contrato. Foi agora? Foi quarta-feira. E aí, domingo, você estreia. Como a gente já tava com a temporada gravada, porque a gente gravou em Fortaleza, eu gravo no Nordeste e Brasil inteiro, só que estamos gravando em São Paulo aqui. Tá bom. E aí falou, já vai estrear domingo, uma hora da tarde. Então, imagina, a campanha publicitária. Que delícia! Foi diferente. Foi diferente. Foi com emoção, né? É, muita emoção. Vamos ver o VT, então? Vamos. Mostrar um pedacinho pra deixar vocês com água na boca. Vai, roda. Comando X Comando X Comando X Apresentação Fili X Capizeiro? Chega meu vacouro! Pizeiro pariu de mão, Maranhão! Muito bom, muito bom! Chegamos no Brasil! Ah, tava com saudade? Olha só! Comando X invadindo sua casa agora pra todo o Brasil, diretamente de São Paulo, do Galpão RC. RC. É, o último lá que eu falei, estúdio lá. O Ninja quase veio. Estamos gravando aqui ao vivo nos galpões, que são vários aqui. É um complexo, né? Pra live. Você que tem sua empresa. Então, o Comando X aqui, diretamente do RC em São Paulo, certo? O Galpão RC. Levando o melhor da música pra... Adorei, gente! Eu não imagino! Parabéns! Gente, que programação! Eu quero assistir! Que delícia! É legal que vai sim. Ao mesmo que essa pandemia atrapalhou muito, né? Então, eu tô trazendo vários videoclipes de bandas novas em Fortaleza do Nordeste, fazendo produtos novos, linhas. Eu tenho sorteios de motos elétricas. Opa! No programa, é uma explosividade do meu programa. Chama de novo, pessoal! É domingo. Domingo, uma hora da tarde, você vai estar almoçando e sendo feliz com a programação da Rede Brasil, com o programa como a gente fez. É! E também, domingo tem live, hein, gente? Assiste o programa do Billy e depois tem a live, entendeu? Mega live, né? Sete e meia da noite, ok? Vamos dar uma rebolada, uma vestida. De manhã, uma da tarde, né? Uma da tarde. Uma da tarde. Domingão, uma da tarde. E às oito da noite, sete e meia, a gente começa a aquecer os motores. Billy, muito obrigada. Sorte, adorei. Tamo junto, sempre. Volte sempre, viu? Você está convidada aí no programa também. Eu vou, agora que eu vou, tem música? Você sei que você gosta. Só tem música. Ai, gente, é pra mim. Já que ela é a rainha do TikTok, eu vou desafiar você lá. Não, não, não. Estou sabendo. Está convidada. Está bom. Até domingo, uma hora da tarde. Beijo, viu? Obrigado. Pode ir por aqui. Bom, seguinte, viu? O estresse é sempre bom. Domingão é dia de ser feliz. E agora a gente vai chamar ele. Desce o Pit, Nini. Quais são as novas, meu querido? Saúde, amigos. Estou chegando com as notícias de hoje. Olha, eu quero começar falando do Masterchef, da Band. É, a Band decidiu que vai fazer sérias modificações na próxima temporada do Masterchef. Mas por quê? Porque algumas coisas não deram certo nessa temporada que acabou outro dia, né? Primeiro que entre os finalistas tinha um macarrãozinho, uma carbonara, que qualquer cantinazinha faz. E era finalista e tal. E quem ganhou foi aquela moça que apresentou aqueles camarões. Só que os camarões estavam sem limpar. Ela não tirou a tripinha, as fezes, deixou tudo do jeito que estava. E apresentou lá pra eles. E é gozado que os chefes, que são sempre tão rigorosos, pegaram leve com todo mundo. Não, tudo bem e tal. Bom, a Band quer mudar tudo isso. E olha, falando em Masterchef, de qualquer forma, quero contar pra vocês que o Jacquin acaba de renovar o contrato com a Band. E agora deve ganhar mais uma atração. Ou seja, vai aparecer em três programas da Band semanalmente. Esse é o noticiário que eu tinha da Band. Agora quero contar sobre o cantor latino que ontem, ele e a Rafaela, a noiva dele, foram diagnosticados com Covid-19. Eles estão passando bem, né? Mas já entraram em quarentena os dois. O latino e a noiva dele, a Rafaela. A história da banda Charlie Brown Jr., lembra, né? Claro, uma banda fantástica que tinha o Chorão como vocalista, né? E o Chorão morreu, faleceu, em 2013, se não me engano, março de 2013. Isso vai ser contado tudo em um filme. E nesse filme, quem vai fazer o papel do Chorão é o ator José Loreto, da Globo. E o José Loreto tá até ganhando uns quilinhos a mais, porque o Chorão era mais parudo, né? Então ele tá ganhando uns quilinhos a mais pra ficar mais parecido com o Chorão. Pra finalizar, a sertaneja Simone, que faz dupla com a Simária, vocês sabem, ela tinha dito há pouco tempo que a filha que ela tá esperando teria o nome de Maia, né? Só que agora ela já não tá com tanta certeza assim. Ela conta que ela e o marido, o Cacá Diniz, os dois fizeram lá uma lista de nomes femininos, e já não sabem qual escolher. Mas que Maia continua sendo um dos preferidos. Olha, minha opinião pessoal, eu acho Maia um nome super bonito, ele é forte, né? Então é diferente e tal, eu acho legal. Mas os pais são eles, eles que decidam. Segunda-feira a gente volta a se encontrar. Grande abraço, beijoca, tchau! Beijoca, bom feriado pra você, Decinho. Bom, e agora vamos apresentar os nossos convidados. Chefe Flávio Doug, quem acompanha, qual o seu acompanhante, qual o nome dele? Andrei Maeda. Andrei Maeda, eles vão ensinar linguiça fresca de vários sabores. Como assim, linguiça fresca de vários, você pega várias e tem uns temperos diferentes, é isso? É, na verdade, Gisele, aqui, cada linguiça dessa daqui, ela é feita com a mesma carne, porém, como você disse, com vários sabores, porque uma é de queijo, outra é de rúcula, outra eu fiz com abacaxi. Com abacaxi, que delícia! Sim, depois você vai degustar o que nós vamos fazer ali pra você. E todas são feitas por você mesmo? Todas são feitas por mim. Eu faço charcutaria e o chefe Maeda, ele é especializado em comida japonesa. Então, eu estou fazendo uma parceria com o pessoal do Golfo de Arujá, dando uma bolinha, um fud truck, em formato de uma bola de golf, que vai ser colocada lá no Golfo de Arujá, agora em novembro. E nós vamos servir tanto linguiça, quanto todos os defumados que eu trouxe já aqui pra vocês conhecerem. E aquele ali é o defumado, eu lembro. É, esse daqui é um defumadorzinho, um mini defumador. Eu já estou já ambientado. Então, daqui a pouquinho, você vai mostrar como é que você faz, depois a defumação. Isso, eu trouxe passo a passo, tanto das carnes, ela in natura, quanto ela já temperada, porque ela precisa ficar de um dia pro outro com tempero, pra ela poder pegar o sabor. E depois a gente vai sacar, fazer uma linguiçinha aqui pra gente na hora. Boa, a gente já já vai mostrar tudo isso, mas agora a gente vai pra um rápido intervalo nessa sexta-feira. Sexta-feira, sua linda, a gente volta já já, não sai daí. Toma uma água, espero vocês, ok? Dias melhores de volta ao vivo pra vocês. Cadê a música? Sextou, minha gente, é sexta-feira. E tem um feriadão aí pela frente, que bacana. Vocês são muito bem-vindos e aproveitem o feriado, ok? Vamos falar de live, é live de amor. Domingo tem live às oito da noite, com o Taeme, Thiago, João Bosco e Vinícius, hein? Vai ser apresentado aqui, vai ser exibido aqui na Rede Brasil e pelo YouTube também. Ó, aqui é o QR Code, ó, o QR Code, aqui, QR Code. É só encostar o celularzinho, 20 reais que você concorre a um carro zero, um mob da Fiat, e dois prêmios de 5 mil reais, olha que bacana. Além de ajudar o hospital, que amor, gente. Vamos ir juntar, ajudar o hospital, e todo mundo junto, misturado, ok? Domingo às oito da noite, Taeme e Thiago, qual é a outra dupla? Dom Bosco e Vinícius, é às 20 horas aqui na Rede Brasil, ok? A gente vai estar lá também, eu vou estar lá junto com vocês. Vamos para a linguiça agora, minha gente. Tem linguiça de todo tipo, sexta-feira com linguiça, vários sabores. Repete os sabores que tem, ó. Eu fiquei interessada com abacaxi. Com abacaxi tá aqui, nós vamos fazer ela já já. O meu, gente. Tá fazendo aqui de rúcula e de alho poró. Rúcula com alho poró. Não, uma de rúcula e uma de alho poró. Ah, uma de rúcula. Borel gosta de rúcula, né, Borel? Pois eu tenho aqui com queijo. Queijo. A caipira, que é a pura. A caipira porque não tem nada. É, a caipira é a sua carne, os temperos, mas sem nenhum tipo de... O Vô Ney tá chegando, o nosso repórter cinematográfico mostrando aí as delícias, linguiça em plena sexta-feira. E aqui a de abacaxi. Essa que tá mostrando lá, qual é, ó? É com rúcula e alho poró, não é isso? Isso, rúcula. Essa daqui é rúcula, essa daqui alho poró. Olha que beleza. Rúcula, alho poró. Olha que delícia. O cheirinho tá bom, hein? Pimenta biquinho. Eu tenho outra aqui de pimenta biquinho. Cheiro tá bom, hein, gente? Beijo. Tá bom, cheiro aí. Obrigado. Ô, Gisele, a charcutaria... Final de tarde, sexta-feira. Agora você vai ensinar como é o processo. Antes eu falava... Gente, se o Luciano Pacholli tivesse aqui uma saudade de você, meu fofucho, ele ia falar o quê? Tá faltando pãozinho. Tá faltando pãozinho, mas tudo bem, né? Ó, eu deixo pra você, tá? O Pacholli tá curado, tá bem, tá em casa assistindo a gente. Um beijo, meu fofucho. Quando vier a linguiça de novo, a gente traz o pãozinho. Com o francês, que ele adora cozinado. Bora pra linguiça. Fechado. Gisele, na charcutaria existem três coisas que é indispensável. Uma boa carne pra se fazer qualquer tipo de produto. Uma boa carne de boa qualidade, fresca, sempre. Eu trouxe a linguiça hoje aqui pra vocês porque é o único produto da charcutaria, ou um dos poucos produtos, em que eu consigo fazer de um dia pro outro. Ah, é? É, tem produto, no caso do salame, que ele demora três meses pra ficar pronto. Três meses no salame? Sim. Gente do céu. Eu coloquei... É totalmente artesanal, né? Sim, eu coloquei agora... Por isso que é a colonial? Charcutaria colonial. Justamente por isso. É, demora muito tempo a ser feito. Mas a linguiça não, a linguiça é mais rapidinha. Essa linguiça é de um dia pro outro. Tá. Eu vou fazer o tempero dela aqui agora, pra quem quer aprender em casa. Eu não uso outro tipo de carne a não ser a copa pra fazer a linguiça. É a carne? Copa. Copa. Isso. Uma carne suína, tá? Tá. Porque a copa, a copa ela já é ramificada com gorduras. Então eu não preciso acrescer mais gordura nela. E a gordura dá sabor, né? A gordura é o que dá sabor na linguiça. Tá bom. Então eu pego a copa e acrescento só os temperos. Então o tempero principal, sal, a quantia de sal, todos os temperos são pesados, tá? Aqui eu tenho um quilo de carne. Pra um quilo de carne, eu coloco 20 gramas de sal. Tá. 20 gramas aí. 20 gramas de sal. Tá bom. Tá? Um gato aqui dentro. Alho em pó. Alho em pó? Onde você encontra esse alho em pó? Qualquer casa que vende produtos de temperos, você encontra. Ali perto do Mercadão também tem, não tem? Sim. 20 gramas de alho em pó. Rua do cerealista. Olha, eu faço várias linguiças em casa. Chimichurri, porque ele tem uma... Chimi? Chimichurri. Chimichurri. É. São três ou quatro tipos de produto que tem nele aqui. Pimenta calabresa, salsinha, cebolinha. Chimichurri já vem preparadinho, né? Já vem preparado. E aqui a pimenta... Gente, esse cheiro é maravilhoso. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Ah, não, tem que colocar tudo. Qual a quantidade que você colocou? Você falou que pesou tudo, né? Eu pesei tudo. Então, de temperos secos, todos secos, 20 gramas de cada. 20 gramas de cada. Isso. 20 gramas de sal e 10 gramas de tempero cada um. Tá bom. Tá? Pra um quilo de carne. Gente, não preocupe, se vocês perderem algum tempero, vai estar tudo no nosso site, rbtv.com.br. A sua sala vai ter a foto do chefe, o passo a passo, tudo bacaninha pra vocês fazerem, aproveitar esse feriadão. Tá bom? Combinado? Voltemos pra linguiça. Vai colocar água agora na linguiça. Eu preciso de 50 ml de água. Tudo tem que pesar. Tudo tem que se pesar ou medir, tá? Tá bom. Então, eu preciso 5%. Vamos embora. 50 ml de água. Lembrando que foi um quilo de carne. Pra misturar essa carne. Vai mexendo, eu achei que tá bom. E agora, é mão. Mão na massa. Mão na massa, literalmente. Literalmente. Tá? Vai mexendo. Eu vou mexer. Essa que você tá fazendo, qual é a linguiça? Essa daqui, essa pura aí. É a que você falou que é... Isso. Só depois dela pronta que a gente vai acrescer... Como é que você chamou ela? Caipira. Caipira. Isso, a linguiça caipira. Nossa, cheiro maravilhoso. Sexta-feira, um cheiro bom. Tomando água. Tomando água aqui. Fazinho. Ó, a gente tem que formar essa massa, uma massa homogênea, tá? Que a gente não tem muito tempo aqui. Tá. Mas essa massa, ela tem que tá bem misturadinha. Tá bom. Pra que ela fique nesse ponto aqui. Ah, você mexeu só um pouquinho, deixou ela ali... É, na verdade, precisa mexer muito mais, tá? Ah, há muito tempo mexendo, hein? Ah, até que você veja que a carne, ela esteja bem pastosa. Porque quanto mais você mexe, mais a carne, ela dá liga, ela fica pastosa. É? E não solta água? Não, não solta água. Entendi. Então ela tem que ficar nesse ponto que tá essa aqui já prontinha que você trouxe, é isso? Nesse ponto aqui. Mostra aí, gente. Ela vai... Tem que ficar nesse ponto aí que o Ronyzinho tá mostrando. Depois que você colocou os temperos e mexeu, você vai pegar essa carne, dá um saquinho pra mim. Olha, essa que o Rony tá mostrando agora, você vai mexer bastante até dar a liga, ficar nesse ponto aqui da outra. Vocês entenderam, né? Qualquer dificuldade, a gente é só acessar rbtv.com.br. Tem tudo explicando os fatos. Vim nos detalhes. Não é isso, chefe? Eu vou colocar essa carne, Gisele, dentro de um saco. Tá. Pode ser qualquer saquinho também, né? Tem que ser esses saquinhos pra... Que congelar, que congela a carne. Pra congelar, isso. Tá. Qual a linguiça que sai mais, hein, o sabor? Qual que é a preferida, assim, a preferência? A preferida é alho poró. Sério? É. Quem escolheu o alho poró aí? Foi o Ricardão. Nossa repórter falou que ele adora uma linguiça de alho poró. Depois da linguiça, depois da massa temperada, nós vamos tirar o ar. Tira todo o ar. Amarra e vai na geladeira. Quanto tempo? De um dia pro outro. De um dia pro outro. 24 horas. Sim. Pode colocar ali pra mim. Deve ficar aí. Ela vai ficar assim. Ela vai ficar uma massa mais espessa. Mais durinha, né? Mais dura. Tá. Pra você conseguir manusear. E como é que vai praticar ela nesse formato aqui, ó? Pra ficar nesse formato, nós usamos uma tripa. Tripa? Isso. Uma tripa de porco. Uma tripa também suína, tá? Não é de colágeno. É do próprio animal. Mostra ali pra ele, ó. Mostra pra isso. Mostra pro Rônica só em casa, aí. Isso chama tripa? Isso chama tripa. Tá. Existem casas especializadas... Tá bom. Em produtos pra charcutaria ou pra linguiça, tá? Nossa, que cheiro, gente. Fecha a boca, Borel. O que nós vamos fazer? Eu peguei aqui uma... Um funilzinho. Tá. Então nós vamos... Vai colocando delicadamente. É realmente artesanal, gente. Delícia. Como tira gosto, né? Colocar, tipo, um arrozinho. Também fica bom. Ah, é maravilhoso. Com sexta-feira, né? Acho que já tá bom, viu? Já. Pega um... O cheiro tá ótimo. Ah, já vai colocando ali. Olha aqui, ó. O que você tá fazendo... Aí você pega um furador... Pega de abacaxi, tá certo? Gente, ó, o QR Code a gente vai deixar aqui no cantinho pra vocês ir adquirindo a sua cartela, ok? Na live que vai acontecer domingo agora, a live de amor. Ó. Com a M e Thiago, oito da noite. João Bosque e Vinícius vão concorrer aí a carro zero. Prêmios de 5 mil reais. Apenas 20 reais, ok? E além de ajudar o hospital de amor. Então o QR Code vai ficar aí, ó. O programa todo pra você... Só encostar o celular, clica e já vai direto lá, ok? Imagina, gente, ganhar... Imagina, gente, ganhar um carro zero, gente. Tá vendo? Um cheiro de novo maravilhoso. Aí é delícia, né? O que você faria, hein? Você ficaria feliz? Muito, né? Não tem como não ficar, né? Não, né? Não, minha filha. Ficaria triste ganhar um carro zero. Claro que ficaria, né? Gente, realmente vai fazer um... Vai dar um trabalhinho. Eu vou amarrar aqui, tá? Tá amarrando com o quê? Que tá usando? Tô amarrando. É um barbantinho próprio pra... Pra linguiça, pra comida. De amarrar comida. Gente, o Billy... Cadê o Billy que participou com a gente no começo? Ele tá aqui ainda? Ele pode chamar ele, gente, pra comer uma linguiça. Fala pra ele trazer o pão, inclusive. Cadê ele? Chama ele aí. Acha ele aí e traz ele pra ficar aqui com a gente. Tá bom? Viu só! Viu só! Senta aí com a gente! Você gosta de linguiça, Billy? Eu não gostar? Como qualquer coisa, meu irmão. Com pão ou sem pão? Agora eu tô comendo pitiocca. É, né? É pitiço. Depois você vai escolher a sua preferida. Tava vindo ali, assistindo você agora, o modo do preparo. É muito legal isso. É tudo artesanal. Olha o trabalho que dá, gente. Aqui, Gisele. Esse barbantinho que você tem aí é próprio também, né? Esse barbantinho é próprio pra carne. Pra amarração de carnes, tá? De alimentos, né? Sim. Então nós vamos cortar aqui. Barbantinho nós não vamos usar mais. Tá bom. Tá pronta essa aí? Essa daqui tá pronta. A caipira? A caipira. Tá. A gente ajeita ela aqui. Tem todo um trabalho. Vamos furar ela pra tirar todo o ar de dentro dela. Gente, eu não imaginei que era... Era assim que fazia, gente? É assim que faz. Esse gome, ele tá pronto pra ser frito. Pronto pra ser frito. Pronto pra ser frito. Já, já nós vamos deixar ele aí. Gente, ele enrolou aí manualmente, colocou... Como é o nome desse aparelhinho aqui? Isso daqui é um funil. Funil. Mas você chamou de outro nome. Como você chamou? De tripa? Não, você tá falando a tripa aqui. Ah, sim. É, isso daqui é uma tripa, né? A gente coloca ela no funil, encapa o funil com ela. É que assim que a gente vai empurrando a carne, ela vai se soltando e vai formando a linguiça. Tá bom. Na verdade, a linguiça é o formato da tripa. Tá bom. Billy, o que você mais gosta de comer? Além de linguiça, né, gente? Que a gente tá mostrando aqui hoje. Cara, eu sou um adepto à feijoada, por incrível para isso. Também, gente? Jorge Paulinha, um chefe boba também na feijoada. Exato, eu sou um cara... Não sei se é porque a minha vida foi voltada ao Nordeste. Eu gosto muito. Uma coisa que eu... Assim, eu tenho... Eu passei uma temporada agora em Salvador. Ai, que delícia. Eu tenho uma rádio FM lá, né? Que delícia. E uma coisa que eu nunca tinha comido na minha vida era sarapatel. Sarapatel. É, todo mundo falava que era... Eu tô viciado. Que é aquela mistura de tudo, né? Conta que... Não, não. É... Fala que é dos miúdos, né? Então. Mas é bom demais. Miúdos. Cef, você faz sarapatel? Não. Não. Não, eu faço... É bem nordestino, né? Hã? Eu só trabalho com charcutaria. Eu faço salames, eu faço carnes defumadas. Você ouviu ele falando que salame demora três meses? O quê? Pra ficar pronto? Falando. Salame? Um salame demora três meses pra ficar pronto. Lá em casa é meia hora pra comer. Ele precisa perder 35% do peso. Caramba, três meses? Como é que é do peso? Ele precisa perder 35% do peso dele. Ai, ele tem que perder o peso pra depois e... É. Ô, gente. O produto artesanal, ele é totalmente diferente do industrializado. Entendi. Por que isso? Esse furinho que você fez agora aí, geralmente quando eu faço um churrasco, fica muito líquido, né? Eu gosto de furar. As pessoas falam, não, não tem que furar, mas eu gosto que ela fica mais seca. Então, mas aí quando você fura essas linguiças compradas, industrializadas, elas vêm com muita água. Por que eu falo de 5%? Porque você pode ver que ela não fura. Mesmo que você furar ela agora aqui, ela não espirra água como de costume acontece. Como de costume acontece. Eles introduzem mais água no produto, que é pra automaticamente ter mais peso. Quanto mais água você colocar na carne, mais peso você vai ter. Mais pesada. É isso, gente. Ao invés de 10% de um quilo, viu? Tá vendo? Só é água. É água isso aqui. Um litro de água nessa carne, ela vai aceitar um litro de água. E vai ficar mais pesada. E vai ficar mais pesada. É isso, então a gente gosta de beber água. Quando você vai fritar e você fura, ela sai a água. Entendi. Inclusive, você pode ver a linguiça de abacaxi por ela... Essa é a minha, tá? Óbile, essa é a minha. É abacaxi. É abacaxi. Mas abacaxi é a minha, viu? Você vai perceber. É sério? É, você vai perceber. A minha gente vai ser diferente. Será que vai ser tudo? Falar nisso. Eu posso levar pra cá também tarde, né? Falar nisso se vocês quiserem já degustar aqui, pode ficar à vontade, tá? No dia que TV tiver cheiro. Não é? Pessoal, ó. Seguinte, agora vamos falar sobre a Gigi, a nossa assistente virtual que você já conhece. Gente, vai lá na Gigi. Conversa com ela. Fala que falta você quer aqui no programa. Qual a receita que você gostaria de aprender. É muito fácil. É só acessar o nosso site. Faz assim. Eu vou mostrar um VT pra vocês ficando tudo bonitinho. Combinado? Roda, vai! A partir de agora, a Rede Brasil, em conjunto com a empresa Digitale, traz o futuro para o programa Dias Melhores. Nasce a nossa mascote Gigi. Ela é a nossa assistente virtual e estará à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas, conversar com você e te ajudar na interatividade com o programa Dias Melhores. Através dela, você também pode interagir com a apresentadora Gisele Alves e saber mais sobre a Rede Brasil. Acesse nosso site rbtv.com.br. Você verá do lado esquerdo, na parte de baixo, o ícone da Gigi. E aí é só conversar com ela. Seja bem-vindo na primeira assistente virtual de um programa de TV. Gente, vamos conversar com a Gigi, hein? Já comi uma... Qual foi aquela que eu comi? Ó, delícia, gente. Essa daí é de rúcula, que você comeu primeiro de alho poró. Alho poró. Vai contando aí o que você tá fazendo. Pode deixar. Depois que você ficou ali bonitinha e enrolou ela. Quantos dias? Não, é na hora já, né? Você falou. Enrolou, já tá pronta. Enrolou, já tá pronta. A partir do momento que você encheu ela, ela já tá pronta. Mas se ela ficar curtida, ela ficar melhor ou não? Não. É a mesma coisa. O que é uma linguiça curtida, gente? Explica aí o que é uma linguiça curtida. Não, uma linguiça seca e você, depois desse processo aqui, você tem que colocar ela em câmera fria, tá? Primeiro você deixa ela, pelo menos, em três dias. Delícia. Ela maturando. Ok. Pra depois você colocar em câmera fria e ela desidratar. Ela vai perdendo peso, tá? Nossa, o sabor é muito diferente, né? É diferente. Muito diferente. Bacana. Além do... Qual o que sai mais na sua tartaria lá? O que sai mais? Salame é muito procurado. Só porque leva três meses, né? O povo gosta de coisa difícil, gente. Nunca vi. É porque é bom, né? Porque é muito bom. É bom mesmo. A copa é muito boa. Tanto a copa defumada quanto a copa maturada é muito boa. Tá bom. São... Bom, os meus produtos, graças a Deus, a gente tem muita saída, muita procura. O pessoal procura bastante. Final de semana cresce, porque o Matas Fusca mais em casa... Agora tá todo mundo em casa, né, gente? Agora tá saindo sempre. Nós fazemos eventos, né? Eu trabalho com eventos. Boa. Nós estamos num processo com o Golf Club de Arojá. Como foi esse processo agora, né? A gente tá vendo a pandemia. Como é que você tá fazendo essas adaptações? É, na verdade, isso foi antes da pandemia. Eu comprei um trailer, ele é em formato de uma bola de golfe. Legal. E eu vou levar essa bola de golfe, esse trailer, pro Arojá Golf Club. Arojá Golf Club. Tá bom. Onde o presidente é o Jorge, é o Mário. Sim, é bem pertinho. Aqui dá 40 quilômetros de São Paulo. Ah, é pertinho. É. É um clube maravilhoso. Tá, eles me cederam o espaço, me deram a oportunidade de mostrar aos golfistas o meu trabalho. Onde tá sendo muito bem reconhecido, eles estão gostando bastante do nosso trabalho. Já provou, Vila? E agora... Na verdade, eu tô esperando a minha de abacaxi. Não, a abacaxi é minha, vai ter briga, entendeu? A de abacaxi é minha, eu falei que é agridoce, eu gosto dessa coisa do agridoce. Eu também, eu gosto dessa coisa do agridoce. Minas tem essa tradição de você comer o pão com linguiça. Minas Gerais, é muito louco isso, você pega a estrada inteira, tá lá, pão com linguiça. As placas. Então, eu gosto, eu sempre como, eu gosto. E é diferenciado de vocês o sabor, você vê que é uma coisa, não é aquela coisa, ou não é muita, não tem muito tempero. É que você... Na medida. É que não se usa nada de conservante. Exatamente. Que bacana. Não tem nenhum tipo de conservante, esses produtos. Você sente o paladado, o produto é muito bom. O salame, por isso que eu te digo, vamos voltar no salame. O salame, ele fica três meses pra que ele fique no ponto, porque ele não tem nenhum tipo de produto... É tipo um namoro, né? E namoro é fazer três meses também, né? Que faça esse processo de desidratação mais rápido. Entendi. Então, é sal, é carne e muita paciência. Muita paciência, hein? Muita paciência. Bom, seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar falando aí das linguistas, das especiarias. Beleza. Mas a gente agora vai pra um rápido intervalo, mas antes vamos mostrar um VT de Itaeme Thiago. A live que vai ter domingo, 8 da noite, é o QR Code ali, gente. É só encostar o celular, 20 reais você vai concorrer a carro zero, prêmios de 5 mil reais, tá super bacana, viu? Além de ajudar, é o Hospital Além de Amor, ok? Quando você... Ó, é, gente. Quando você encosta o celular, não cobra não, tá? Abre o aplicativo e aí vem o passo a passo. Aí você vê se quer ou não, ok? Mas super vale a pena. Vai lá em Itaeme Thiago e vai assistir a live, vai ser maravilhoso. A gente vai ajudar o Hospital de Amor, ok? Vamos curtir um pouquinho de Itaeme Thiago, uma palhinha aí pra esse domingão que tá chegando. Vai! Você agora deve estar distraído, andando por aí, vivendo outra vida, bem longe de mim. Fiquei sabendo que fez novos amigos, mudou de celular, tá mais popular e bem mais feliz. Não será que de noite você deita pra dormir, põe a cabeça no seu travesseiro e não lembra? Do meu beijo, do meu cheiro no pescoço que arrepia o corpo todo. Iê, 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 mas dorme bem. Eu tô rezando pra sua noite ser tranquila, vai brincar. Tudo bem, estarei torcendo de primeira fila. Talvez eu vire saudade, talvez eu vire saudade. Ou seja, metade que falta em você. Mas dorme bem, eu tô rezando pra sua noite ser tranquila, vai brincar. Tudo bem, estarei torcendo de primeira fila. Talvez eu vire saudade. Dias melhores de volta ao vivo, cestou, minha gente. E a gente cestou em grande estilo hoje com linguiça. Chefe, cadê a minha com abacaxi, chefe? Você prometeu. Você não deu pro Billy, não, né? Não, pra ele, não. Você tem abacaxi? Eu não. Que delícia, com pãozinho. Ah, você falou que aqui tem abacaxi, não é probleminha, mas ela fica diferente a consistência, né? Ela quebra um pouco da fibra da carne. Então o certo é fazer... Por causa da fruta? Sim. O certo é fazer e congelar, pra depois você fritar. Ah, no caso aqui a gente não vai esperar congelar, porque a gente tá curioso, né? Como eu fiz hoje, cedo, aí ela dá esse problema. Eu quero que você... Você gosta de giló? Não. Não vou mentir. É, depende. É bom, mas eu falei que não gostava de quiabo, fizeram um quiabo muito bem feito e eu comi. Então, você gosta de giló? Então, por exemplo, é rúcula? Rúcula eu gosto. Eu não como. E aí ele me deu uma aqui com rúcula, que eu falei, caramba, não é que o negócio é bom? Então, eu tenho aqui de giló também. Giló não, giló. Ah, mas eu quero provar de giló, sabe? O chefe, vem cá, chefe Flávio. Olha, como usar no Nordeste? Esse botijãozinho aqui, conta pras pessoas em casa pra que que serve. Bom, isso daqui é um mini defumador. Mini defumador. Dá pra ter em casa? Não. Não dá pra ter em casa. Não, isso daqui eu levo pros eventos pra poder fazer justamente essa pergunta que você me fez eu poder mostrar. O meu defumador... Ó, mostra ali pro Ronyzinho, abre aqui, mostra a espira. O meu defumador, onde eu faço as minhas carnes, ele é assim, só que com 2 metros e 20 de altura. Bem maior. Então, nessa parte de baixo vai a serragem pra que faça a fumaça e na parte de cima são penduradas as carnes. Faz muita fumaça? É, faz um pouquinho. Nossa, eu ia falar pra funcionar, gente. Eu só perguntei, imagina de 2 metros? É, faz um pouquinho de fumaça, sim. Quanto de carne vai com um defumador de 2 metros? Vai, eu consigo colocar uma média de 80 quilos de carne pra defumar por vez. Que delícia. Ah, então eu ia falar pra você ligar, mas vai fazer fumaça. A gente come sem o defumador hoje. Esse daqui não dá, porque existem dois tipos de defumação. A defumação a frio e a defumação a quente. Qual a diferença? A frio é pra defumação de peixe, inclusive o chefe, ele é chefe de comida. A comida japonesa, como eu falei. Ele fala muito, o chefe, você fala demais. Ele fala pra caramba. Fala pouco, chefe. E eu vou fazer... Fala, chefe, com a gente um pouquinho. O que você é especialista? Fala. Eu sou especialista em culinária japonesa, faço omakase, né? Que seriam os nigiris. Como chama? Omakase. Omakase. O que é isso? Omakase seria aos cuidados do chefe, né? Você prepara os peixes para os clientes, peixes variados, atum, camarão, faz o nigiri e serve para o cliente. E aí como é que a gente consegue te achar? Você assina em algum restaurante? Não, na verdade eu sou autônomo. Você é autônomo? Sou autônomo. Para encontrar, pode ser através do Facebook ou Instagram. Fala o Facebook e Instagram, então, gente. É Andrei Maeda. Andrei Maeda. E o Andrei, ele vai estar comigo no golfe. Ele vai estar comigo na bolinha. Ele vai trabalhar com a gente, ele vai fazer a parte de comida japonesa e eu a parte da charcutaria. Japonesa, vem cá. Que comida você gosta brasileira? Feijoada. Ah não, também, gente. Eu vou ter que fazer uma feijoada aqui, meu Deus. Todo mundo gosta de feijoada. E um belo dia de churrasco também. Churrasco também é. Churrasco e feijoada fica ali, né? Gente, feijoada ganhou disparado. Tem que ter alguém que trazer. Agora, se eu fizer uma feijoada, eu arrebento. Eu sou bom. Na feijoada? Na cozinha. Jura? O que você faz? Feijoada, o que mais? Feijoada. Como você aprendeu, gente? Eu não confio nada. Sozinho. Como Zá Paulinho. Eu olhava sozinho, passava nesse estágio e aprendi a cozinhar sozinho, sério mesmo. Por exemplo, no meu apartamento, quando eu estou, praticamente eu nem empregado nem cozinha. Jura? Eu gosto, é uma coisa da terapia. Eu gosto muito. Eu acho que a cozinha, você tem que ter um carinho, né? Um lance. Às vezes você come um arroz e um feijão simples, mas ele é melhor do que muitos pratos. Assim, eu gosto de fazer. Tudo que você imaginar. Você foi aprendendo, então, e se virando. O que mais você gosta de fazer? Além de feijoada, né? Mas é peixe, eu gosto muito de peixe. Moqueca de peixe, então, de calça. Feijão de moqueca de peixe. Já vamos chamar moqueca de cação aqui, você morre. Poxa, João, traz ele aqui para conseguir para a gente. Pode marcar o dia aí, pode marcar o dia que eu faço o Billy X na cozinha, que a gente não vê. Vamos marcar a data, então, para deixar aqui registrado. Que dia que você pode vir, então? O dia que você quiser. Domingo, eles trezem. Olha, que cara desafiando, que gordinho desafusado. Aí sim, é sério. Domingo, domingo você estreia e depois vai dar uma descansada ou não? Descansada? Agora não, né? Agora já era. Era isso aí ou já era? Eu estava me esperando para descansar. Coitado, ele até coçou a cabeça. Mas eu gosto muito, sério mesmo. Tá bom, vem fazer a moqueca. Que dia você pode vir? Segunda, terça, quarta, escolhe o dia aí. Quarta-feira? Quarta-feira. Pode, João? Moqueca. Nossa, diretor, quarta-feira vai trazer a moqueca, gente. Agora vai ter que trazer, eu vou comer moqueca quarta-feira. Ainda sete a vir comigo, moqueca, hein, Oliveira? Quarta-feira, comprou os ingredientes. Ó, o que o chefe está fazendo? É, até agora... Ele está encontrando uma preta. Ele não comeu ainda, já comi duas. Você comeu de abacaxi todinha. Não, só um pedaço, porque ele voltou e eu falei, agora não dá. Ele comeu de giló. Aqui eu estou... Dá de giló pra ele. Giló e de queijo, ó. Queijo, queijo. Queijo é bom, gente. Depois, depois você vai... Eu tenho aqui de pimenta biquinha, vocês gostam de pimenta biquinha? A pimenta biquinha é aquela que não arde, não é? Aquela que não arde. Tá, eu aprendi isso aqui, sabia, gente? Que não arde, ó. Não dá graça de você comer a pimenta e não arde. O aroma, né? O sabor. Tá bom? O legal é arder. Olha que imagem bonita que o Ronizinho está fazendo. Sexta-feira combina com linguiça, defumada, com abacaxi, com rúculas de ló, tudo de bom. Faltou só o chá. É, gente, chá com linguiça, maravilhoso, né? Chá com linguiça. Não combina muito, mas... Mas é que é chá, você não está entendendo? Chá que passa nas lives, entendeu? Ah, é cachá. Não, pode falar, menina. Bafa. Então, tá bom. Essa é de que agora? Essa daqui é de pimenta biquinha. Pimenta biquinho. Billy, assume aí que eu vou comer. Você não vai... Vai falar, pergunta pra ele. O Billy não vai conseguir assumir também, não. Porque ele já vai pegar uma também. Hum... A gente vai falando aqui devagarinho. Toma aqui, Billy. Vagarinho, você que está em casa. Ó, a gente vai fazer uma marmita, tá, Anderson? Proibê pra todo mundo. João também, você vai ganhar a linguiça. Todo mundo, tá? Ricardão vai ganhar a linguiça. Marcelão, que voltou. Marcelão, estava com saudade. Vai ganhar a linguiça também. Bigode. Todo mundo. Rony, você também não vai sair, tá bom? Vou guardar pra todo mundo. Língua-se pra vocês, Pedro. Não dá pra mandar pra todo mundo de casa, né? E agora? Mostra aí o processo do... Lá tá pronto. Isso é uma chapa que você tá fazendo, não? É, isso daqui é uma panela elétrica, né? Eu levo pros eventos dessa panela, porque fica fácil. Pode ser feita em qualquer frigideira? Pode ser feita em chapa, na frigideira, na churrasqueira. Viu, gente? Na churrasqueira, na chapa, na frigideira, em qualquer lugar, tá bom. Eu faço uma manta. Uma manta? Manta. Chama manta suína. Foi maldício, ó. Foi maldício. Ela é... Muda só alguns temperos, mas é a mesma massa, a mesma carne dessa linguiça. Eu abro ela, encho de queijo e fecho como se ela fosse uma carteira. Consigo, consigo. Nossa, que diferente. Aí você assa e quando você corta o queijo... Manto tempo você trabalha com isso, Marcelo? Manda o telefone pra mim aqui. Trabalho com charcutaria há três anos. Nossa, parece que você tem que vir, mas você já sempre mexeu com isso, não? Não. Jura? É, eu venho... Você fala com uma paixão, assim, com amor tão grande. É, na verdade eu me encontrei. Eu me encontrei na charcutaria. O que você fazia antes? Trabalhava na área da construção civil. Nossa, gente, nada a ver. Eu tive pet shopping. E agora você se encontrou, porque você fala com amor mesmo. É, eu fiz o curso, eu gostei muito, eu fiz o curso através do meu irmão. Meu irmão que... O que é o curso? É no Brasil, não? É no Brasil, eu fiz o curso no Brasil. Depois me especializei, eu tava até comentando com o chefe, eu me especializei com o uruguaio. Ele me deu algumas dicas muito valiosas. Quanto tempo durou o curso? O curso que vocês fizeram. Imagina que delícia, gente, esse curso. Borel, você vai querer fazer esse curso, né, Borelzinho? Borelzinho ali, nosso repórter hoje, o cinema tá pra lá. Pra você ter uma ideia, eu coloquei algumas carnes esse final de semana, faz 10 dias atrás. A gente chama de colher depois, né? Pra eu colher em dezembro. Como assim? Início de dezembro, sim. E agora? Copas, são copas de 3 quilos. Essa carne aqui, só que em pedaço. Ela inteira. Tem um sabor diferente, sabia? É que não dá pra explicar, assim, né? É um sabor diferente, é meio um gourmet mesmo. Uma delícia. Ela pesa por volta de 3 quilos, 2,5 quilos, depende muito do tamanho do corpo. Isso vai poder ser consumida em dezembro? É. Ela é temperada. Como pro Natal, né, gente? Isso. E ela é colocada nesse saquinho e vai à geladeira. Ela fica nesse processo de pegar esse sabor do tempero por 15 dias. Depois de 15 dias, eu... Gente, tem que ter muita paciência, né? Imagina. Envolvo ela num... Chama colágeno, é como se fosse um plastiquinho que imita a tripa. Tá. Puro amarro e aí ela vai na câmera fria. Ali ela tem que perder 35% do próprio peso. Uma boa, Bíblia do Comando X, isso vem... É, você explicou no começo, né? E esses 35% do peso, ela perde exatamente depois de uma média de 3 meses. Depois de perder 35% do peso, aí é a hora de ser consumida. É aquela copa que você fatia ela pra comer com... Porque foi o mesmo que mandou pra você? Fazer um lanche, fazer um prato. Não foi o MP4, ele mandou os arquivos, não foi? Existe vários tipos de... E olha o processo, gente. Como demorou pra ele fazer tudo bonitinho, temperar. Se você perdeu algum passo a passo, algum ingrediente, que ele tá fazendo várias linguistas aqui, é só acessar o nosso site rbtv.com.br. Lá tá a foto do chefe. Tivemos um probleminha hoje no WhatsApp, quero que desculpem pra vocês, mas segunda-feira estaremos, ó, firme e forte, tá bom? A gente vai ler todos o sempre possível, combinado? Segunda, inclusive, inclusive, é especial, 7 de setembro, vocês vão gostar. Uma surpresa bem, sei, são curiosos, né? Mas não vou adiantar muito não, viu? Você tem muita música e dança. Você vai dançar? Não, não vou falar mais nada, entendeu? Vamos voltar aqui, olha o tempo que demora. Gente, ele preparou, aí teve que deixar, preparou, já tô bem paiana. Preparou, colocou no funil aí, aí esperou 24 horas, aí tem que fritar, bonitinha, cortou. E aí vai pra abraço, né, gente? Contato, chefe. Seus contatos, vai dando seus contatos. Como que a gente acha vocês? Vai falando que eu vou comendo, vai. Meu telefone é 11, é 94704-2463, ou pelo Instagram, charcutariacolonial. Priula, charcutariacolonial, vai ter acesso... Os eventos já voltaram, como é que vocês estão fazendo? Os eventos estão voltando, inclusive, quero mandar um grande abraço pro pessoal do... Do golfe, do Guarujá, do Guarujá, e tem um pessoal que eles me chamaram, inclusive era pra eu ir. Semana passada foi a segunda etapa do... Segunda etapa do... Do golfe, do... Não é golfe, é feito com jogo, com bola. Rugby? Não. Não? Futebol? Futebolfe. Futebolfe? Futebolfe. Gente! Futebolfe, essa eu nunca vi. É um jogo de futebol, com a bola, inclusive vocês precisam ir lá fazer uma matéria com eles, que é maravilhoso. Vamos fazer a futebolfe? É feito num campo de golfe, só que ao invés do buraquinho da bola de golfe, é uma bola de futebol de campo. Mas vai com o pé? Com o pé. Ah, legal. É chute, é chute, é muito bacana. O pessoal vai fazer agora a terceira etapa deles, no golfe de Guarapiranga, vai ser no dia 30 de outubro. Eu vou estar lá junto com eles. 30 de outubro no golfe? Guarapiranga. Guarapiranga. É, chama futebolfe. É muito bacana o esporte, o esporte está sendo novo aqui no Brasil. É, não conheciam. É muito bacana. Que legal. E aí a gente vai começar a fazer esses eventos junto a eles também. Com todos os cuidados, os protocolos, seguindo as recomendações, tudo bonitinho, não precisa de ninguém se preocupar. É isso aí. Não é, gente? Não é, chefe? Você fala muito, gente. Quanto tempo você está no Brasil? Eu nasci aqui no Brasil mesmo. Eu sou brasileira mesmo. Você é brasileiro, que bacana. É que ele é extrovertido assim mesmo. É. Não é, Maidão? Um pouquinho, né? Maeda é tímido, gente. Maeda é tímido. Você é casado? Maeda tem filhos? Casado, tenho dois filhos, casalzinho de filhos. Oh, que bacana. Estão assistindo o programa. Aproveita e manda um beijo para eles, então. Qual o nome dele? É Arthur. Arthur. E a Aime. E a? Aime. 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 Manda um beijo para eles. Manda um beijo lá. E para a esposa também. Fala, esposa, te amo. Ah, Camila, te amo. Aê, Camila. Ficou bem na fita, entendeu? Vai chegar lá, vai estar tranquila, calma. É, verdade. Eu preciso mandar um beijo para os meus filhos também. Claro, a sexta-feira é do beijo, da linguiça maravilhosa. Onde foi, inclusive, aniversário de um deles, 17 anos, o meu filho Lucas. Parabéns, filhão. Um grande beijo. Papai te ama. E o meu outro filho, que tem sete anos, o Vinícius também. Sete anos? Maravilhoso. Deve estar lá, essas horas, assistindo, dando um pulo dessa altura de alegria. Gostaria de estar aqui comigo. Ele falou que a próxima vez que eu vier, que ele quer ver junto. Bonitinho. Ele é maravilhoso. Um beijo. Amo vocês. O que vocês vão fazer domingo? Domingo agora? É. Oito da noite. Oito da noite? Vai assistir a live, fala. Tem live? Tem live, gente. Então é a live que nós vamos assistir. Eita M, Thiago. Não esqueça, compra o cartãozinho para participar aí, né? Ajudar, concorrer a Carro Zero, Móbico, prêmios de 5 mil reais. Tá M, Thiago, Dom Bosco e Vinícius. Olha lá o QR Code. Eu vou acertar, vou acertar. Tá, acertei aqui, ó. E posta o celular e abre lá o sistema e você vai seguindo as discussões para poder participar, tá bom? Sobe a musiquinha, gente, um pouquinho. Vai, sobe, ó. Dá um... Sobe. É Tomingão, às oito da noite, gente. Ta M, Thiago, Dom Bosco e Vinícius para animar o domingo de vocês. Não esquece. É só aproximar o celular e vai abrir aí. Tá pertinho do QR Code. Vai abrir e aí você... E depois você escolhe, entendeu? Se compra ou não. Não precisa ter medo. Pode encostar o celular, gente. Esse negócio é novo, esse bichinho assusta aí, mas não precisa assustar não, tá bom? É tranquilo, não morde, ok? Ficou me engano? Tem a opção. Live do amor. E aí você vai... Aí ele que abre lá e participa. Combinado? A gente vai falar. Vou falar com ele junto no domingão, às oito da noite. E vocês estão todos convidados. Bilhão, onde você foi? Eu achei que você ia trazer o pão, gente. Jurava que ele ia trazer o pão. Então, eu tinha que fazer o pão pra você. Claro. Convida de novo o pessoal, gente. Expressa isso. Convida, vai. Eu estava aqui comendo a linguiça, ele ligado com a Fortaleza, que está assistindo a gente. E sabe quem? Quem? Você pode mandar esse alô? O alô? O Wesley Safadão. Alô, Wesley Safadão de bocacinha. Peraí, gente. Tchau. Tchau. Eu saí, o telefone tocou. Eu vi que era o pessoal do escritório do Wesley. Poxa, traz o Wesley aqui, gente. Ele está com Covid. Vocês não têm essa situação aí, então. Ah, não. Então, traz não. Tomei a gente esperar. Calma aí, tá, Wesley? Te adoro, sou sua fã, mas calma. Até pra atender. Eu fiquei com medo. Coisa a máscara. Então, assim. E a Fortaleza Audício é muito grande. Não sei se vocês sabem disso, mas... E aí ele falou, pô, sacanagem o negócio da linguiça. Eu falei, não, fique aí. Então, assim, o pessoal de Salvador, o pessoal que está agora... Nós estamos ao vivo agora com o link com a XFM em Salvador, que é a minha rádio. Não sei se vocês sabem disso. Eu tenho uma rádio em Salvador. Estamos transmitindo esse áudio ao vivo pra Salvador inteira, Bahia, metrópole e toda. Alô, Salvador! Então, assim, eu fico muito feliz pelo resultado. Você vê, não estava nada combinado de eu ficar aqui, me de comer isso aqui. É, mas eu não vivo assim, né? Isso que é o legal da TV. E aí todo mundo ligando, caramba, você está lá, pô, sei o quê. Então, assim, eu fui porque tinha que atender, porque as pessoas ficam desesperadas ligando aqui. Salvador, ó, Salvador o pessoal gosta da gente, viu? Eu não sei. Transmitimos já o carnaval. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? É, isso já fez uma farra aí, viu? Ano Novo, Reveillon. E nós temos uma banda que faz 22 shows por mês, que é o Bond do Maluco, que é de Salvador, junto com o Ivete Sangalo. É, então, assim, é legal estar numa casa de volta, onde você vê, desde os funcionários, a equipe, aí você que o público está com saudade também, é muito gratificante isso, né? Bem-vindo, viu? E a gente vem num mercado, nessa pandemia, todo mundo sabe, preocupado, não sabe o que vai acontecer no mundo. Todo mundo tem a frente. E nós estamos aqui, pô, da cara para bater, todo mundo que está em casa, a gente fica, pensa que televisão é uma coisa fácil, não é fácil, né? A gente larga os nossos lares para mostrar o melhor para vocês que estão em casa. São várias pessoas trabalhando, então a gente não é só fazer, é o amor que nós temos por isso aqui que nós fazemos. A gente é escolhido, que a gente não escolhe, a gente é sempre escolhido. Eu falo para todo mundo que TV é pior do que vício de droga. Depois que você entra, você não sai mais. Não sai, né? Não, não tem jeito. Então, assim, estou muito feliz, domingo agora, ouvindo todos vocês, uma hora da tarde. Vocês que não ligarem a TV na Rede Brasil, vai queimar o aparelho em casa. Olha aí, viu? Então, não liga a TV uma hora da tarde, não, liga também, depois tem a live da Tayane, que é minha amiga que canta músicas da gente também. Então, é o seguinte, domingão, uma da tarde, encontro marcado com o Mando X de volta aqui na Rede Brasil, levando o melhor da música do Brasil para a sua casa. Que bacana, e traz a banda também aqui, gente. Vamos trazer, agora a agenda nossa vai ser voltada aí às TVs, né? Começa agora o lançamento novo, projeto TikTok que eu te falei nos bastidores. Tem muita coisa acontecendo. Ó, TikTok, eu sou a rainha, não queria falar não, é o Gisele Alves 13 e 13. Foi o 13 e 13 que me deu sorte, segue a gente lá e segue no Instagram também, Gisele Alves Real, Gisele com dois L, já tínhamos a Gisele com um L, entendeu? É por isso. É aquele TikTok que separa as pessoas, marido das mulheres. Sério? Por que, gente? Aqueles rebolados. É o Reboleção, gente. Os Reboleção. Você falou que você não gosta de Giló. Gente, ó. Giló. Giló? Quero provar também, ó, enquanto o Billy vai aí. Não come em ti não, que eu tô comendo. Come, vai, depois você me fala. Billy, muito obrigada, viu? Sorte domingo, tudo certo, bem-vindo, adorei te conhecer, você é mega gente boa, sucesso, viu? Chefe falante, fala muito você, mãe. Nossa, dá pra saber se fala menos, tá bom? Aninja. Muito obrigada, Aninja. Chefe, Flávio, também, muito obrigada pela participação aí, pelas linguistas, fazendo a sua sexta-feira saborosa, tá bom? Obrigadão. E obrigada a vocês que ficam aí com a gente, né, nessa sexta-feira. Eu agradeci o outro chefe já, que ele fala muito, né, fala, ó, obrigada. Obrigada. Sabo, né, fala, é. Muito obrigada. E obrigada a vocês também pela audiência, tá bom? Não esquece, domingo tem live às 8 da noite, ok? Eita M, Thiago, João Bosco e Vinícius, combinado? Eu vou estar lá. Um beijo, se cuidem, divirtam-se aí nesse final de semana, nesse feriado. Se Deus quiser, estaremos de volta segunda-feira especial, hein, gente? A gente fez um programa especial pra vocês, ok? Beijo, gente, fiquem com Deus. Fui, tchau. E você foi se ligar, me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai dar